Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42, que diz o seguinte E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Estamos chegando ao final do capítulo 10, foram 42 versículos aí no capítulo 10, um capítulo até bem interessante, com bastante passagens interessantes de se fazer reflexão. E aqui, após Jesus ter mandado os seus discípulos a pregarem, a fazerem uma caminhada lá pela Galiléia, ele fala da questão das pessoas que iriam receber, ele fala da questão do sucesso que os discípulos teriam. E aí ele diz que aqueles que, de alguma forma, dessem um copo d'água a um dos pequenos, aos discípulos, estariam garantindo um galardão, uma recompensa. Mais uma passagem que nós vamos aqui tentar destrinchar, olhar palavra-palavra, palavras importantes, palavras-chave, tentando entender o significado, essa garantia que Jesus está nos dando de que os atos bons normalmente nos trazem galardão, ou seja, normalmente nos trazem recompensas. Então, mais um dos versículos importantes, e a gente vai aqui começar com as palavras-chave deste versículo. A primeira dela é copo. Era um vasilhame comparativamente pequeno para beber líquido, e em geral era de barro. Naquela época não existiam os copos de vidro, aquilo que nós usamos hoje não era comum, embora às vezes fosse de metal. Também usavam metral como de ferro, cobre, os metais ou ouro, que eles chamam de dinheiro. A gente pode ver isso lá nos provérbios, capítulo 23, versículo 31, em Jeremias, no capítulo 35, versículo 5, e em Marcos, no capítulo 9, versículo 41, falando sobre a questão dos copos, desses copos que hoje é muito comum nas nossas casas, mas naquela época já não era uma coisa tão comum. Normalmente usava-se os copos de barro, então era aquele barro cozido que se fazia os copos na época. Alguns copos eram moldados para ajustar-se à mão, como eram feitos de barro e mesmo os de metal eram moldados. Para hoje a gente sabe que os copos têm mais ou menos um padrão, você tem as taças, os copos e tal, e tem vários tamanhos, vários tipos. Naquela época não, ele era muitas vezes moldado para o indivíduo, ele era feito para o indivíduo, então o molde era para a mão do próprio indivíduo. Em geral, eram recipientes rasos, sem asa, que nem nossas canecas de hoje. As que tinham asa podiam também servir como concha, as que tinham asa o pessoal usava como concha para servir outras coisas, então era assim que eram os copos. O copo muitas vezes é símbolo de retribuição divina ou da ira de Deus, dependendo do contexto em que tiver inserido a palavra. De tal copo, pessoas iníquas, cidades ou até povos e nações poderão beber. É um exemplo aí. Está no Salmo 11, 6 e 75, Isaías capítulo 51, versículo 17 a 22. E Jeremias capítulo 25, versículo de 12 a 29. No capítulo 51, versículo 41. Então, temos em Reis capítulo 14, versículo 9 e 10, capítulo 16, versículo 19 e capítulo 18, versículo 5 a 8. Então, a gente vê esses exemplos no Velho Testamento, onde eu acabei de citar aqui algumas passagens. A antiga Babilônia, por exemplo, era um simbólico copo de ouro na mão de Deus, do qual muitas nações tiveram de beber a porção amarga da derrota. Está em Jeremias isso, a frase está em Jeremias capítulo 51, versículo 7. Então, a Babilônia era simbolicamente um copo de ouro na mão de Deus. Então, o que era? Imbatível. Todas as nações que iam lutar contra ele, tinham a porção, beber a porção amarga da derrota desse copo de ouro. Era uma palavra usada na época, o copo era bastante usado, como nos dias de hoje, só que tinham também a questão simbólica do copo. Uma outra palavra-chave que está inserida nesse texto que nós estamos estudando hoje, nesse versículo, água. Água é uma das palavras-chave, que der um copo de água, disse Jesus. A água, claro, é o líquido que é principal constituinte de toda a matéria viva. A gente vê todos os bichos, as plantas, o ser humano. A água é o principal elemento de todos nós. Nosso corpo tem uma porção de água muito grande. É só a gente dar uma pesquisada aí nos livros científicos que a gente vai encontrar isso. Deus é a fonte desse líquido, conforme está em Reis, capítulo 14, versículo 7. Tão essencial a vida do homem, dos animais e da vegetação sobre a terra, conforme está em Êxodo, capítulo 17, versículo 2 e 3, em Jó, no capítulo 8, versículo 11, no capítulo 14, versículo 7 a 9, no Salmo 105, versículo 29, em Isaías, o capítulo 1, versículo 30. Ele aproveita, Deus, ele aproveita e pode controlá-la. Está em Êxodo, capítulo 14, versículo 21 a 29, em Jó, capítulo 5, versículo 10, capítulo 26, versículo 8, capítulo 28, versículo 25, capítulo 37, versículo 10, em Salmo 107, versículo 35. Então, isso aí eu estou dando algumas passagens onde se fala da água, se liga a água a Deus. Deus fornecia água aos israelitas, até milagrosamente quando necessário, conforme a gente pode ver lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 7. Então, qual mais? Em Salmo 78, versículo 16 a 20, em Isaías, capítulo 35, versículo 6 e 7, capítulo 43, versículo 20, capítulo 48, versículo 21. Deu-lhes uma terra que tinha abundância de água. Deu ter o nome, capítulo 8, versículo 7. Frases do Velho Testamento. E prometeu abençoar sua reserva de água enquanto obedecessem a Ele. Olha o detalhe. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Nós não podemos esquecer a importância da água para os judeus. Viviam no deserto, uma área árida, onde faltava muita água. Então, tudo isso que a gente vê em torno de Deus, falando da água, é o benefício se fossem seguidores de Deus, obedecer a essência divina. Tinha toda essa cultura da época. Então, a gente observa a importância da água. E Jesus, quando cita um copo d'água, ele cita uma coisa de extremo importante na época. Hoje a água é importante, nós sabemos. Mas nós temos acesso, principalmente nós que moramos na cidade. Claro, quando a gente pensa assim, Nordeste Brasileiro, lá naquela parte do Agreste e tal, a gente sabe que a dificuldade lá de água é muito grande. Mas nós que vivemos aqui em Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais, a água tem abundância. A gente não tem falta de água, não falta água para a gente beber um copo d'água. Então, quando Jesus cita um copo d'água, ele cita uma coisa que é extremamente importante. Outra palavra-chave que nós precisamos aqui também levar em conta, que Jesus fala de dar um copo d'água ao discípulo. Discípulo é uma palavra-chave importante. Alguém ensinado. Um aprendiz. Um aluno. A palavra hebraica para discípulo é limudá. Refere-se, basicamente, a alguém que aprende. É ensinado ou é treinado. A gente pode ver isso em Isaías, capítulo 8, versículo 16. É uma palavra aparentada de malmadá, que denota uma aguilhada, usada para treinar gado. Era uma coisa que se colocava no gado para dar o caminho a ele, para ensiná-lo um trajeto. Conforme está em Juízes, capítulo 3, versículo 31. Então, a palavra grega matétes, que é discípulo, denota primariamente alguém que fixa somente em alguma coisa, que está aprendendo alguma coisa, que está se focando em alguma coisa para aprender. Esse é o matétes, que é o discípulo em grego. E não podemos esquecer que, em hebraico, que era a língua mais próxima lá, porque falava o aramaico, que é a mistura do hebraico com o siríaco, era limudá. Então, temos aqui duas palavras importantes, matétes e limudá. Uma em hebraico e outra em grego. São palavras que definem a questão do discípulo, que era muito falado na época, os discípulos, Jesus teve os seus discípulos, os grandes mestres tinham os seus discípulos. Uma outra palavra-chave é verdade. O termo hebraico, emet, frequentemente traduzido verdade, pode designar aquilo que é firme, que é digno de confiança, estável, fiel, verdadeiro ou fato estabelecido. A palavra pode significar tudo isso. Jesus, quando fala assim, em verdade vos digo, o verdade pode ser de forma firme, um fato já estabelecido, verdadeiro, fiel, em fidelidade vos digo, mas se traduz de forma em verdade, que eu acho que é o termo que melhor se encaixa aqui na nossa língua. A gente pode ver essa utilização dessas variáveis em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, capítulo 34, versículo 6, em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 14, capítulo 17, versículo 4, capítulo 22, versículo 20, em Josué, capítulo 2, versículo 12, em Segunda Crônica, capítulo 18, versículo 15, capítulo 31, versículo 20, então, e no Salmo 15, versículo 2, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, Jeremias, capítulo 9, versículo 5. Tem uma afinidade aí de passagens onde a gente consegue ver essas várias utilizações do termo ebete, que é um termo hebraico utilizado na época. A palavra grega, aléteia, contrasta-se com a falsidade ou a injustiça e indica aquilo que se ajusta ao fato ou que é direito e apropriado. Então, é como se fosse uma verdade. Aquilo que é contrário ao falso e à injustiça. Então, no grego, ele já tem um significado um pouco diferente. conforme a gente vê em Marcos, no capítulo 5, versículo 33, no capítulo 12, versículo 32, em Lucas, no capítulo 4, versículo 25, em João, no capítulo 3, versículo 21, na Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 8, na Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, em Filemon, capítulo 1, versículo 18, em Segunda Tessalonicense, capítulo 2, versículo 10 a 12, em Primeira Carta de João, capítulo 1, versículo 6, e 8, capítulo 2, versículo 4 e 21. Diversas outras expressões das línguas originais, dependendo do contexto, também podem ser traduzidas como verdade. É o que a gente, nos testamentos, nas traduções do Novo Testamento, a gente vê muito a utilização como verdade. Usam muito a tradução como verdade. E as traduções são feitas através do grego, porque os nossos canões mais antigos são em grego. Então, as traduções são tiradas do grego. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos estudando a passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 42, que diz o seguinte E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Já estudamos aqui as palavras-chave, que é copo, água, discípulo e verdade. E agora vamos estudar a palavra-chave galardão. Jesus diz que não perderá seu galardão, receberá um galardão. Galardão significa recompensa por serviços relevantes que foram prestados. É uma espécie de prêmio, uma distinção pela realização de algum trabalho. O galardão recebido pode ser representado por uma medalha, uma condecoração, uma homenagem, um prêmio em dinheiro ou por outras atribuições que distinguem quem foi galardoado. Então o galardão era uma recompensa, um prêmio. Jesus diz que aquele que der o copo d'água de modo algum perderá a sua recompensa, seu prêmio, o seu galardão. Galardoado deriva do termo galardão e designa o indivíduo que recebe alguma distinção pelo trabalho realizado em áreas diversas. O termo tem origem controversa. Não se tem muita certeza de onde surgiu. Na Bíblia, no Evangelho, há diversas passagens em que aparece a palavra galardão, sugerindo uma recompensa na terra ou glória dos céus, ou no mundo espiritual. ou na terra, ou no mundo espiritual. A pessoa vai ter recompensa pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela sua bondade. É isso que essa passagem está transmitindo na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento. Talvez esse versículo possa ser considerado como um estilo porquanto mostra que algum galardão, ainda que pequeno, não será difícil de ser obtido. Então, por coisas pequenas, você sempre vai ter uma recompensa. Por menos coisas que você faça, você sempre vai ter uma recompensa. É isso que está dizendo. Certamente que todos os crentes, todos os que acreditam no Evangelho, nem que seja uma única vez, já deram um copo de água fria a algum necessitado. Quem é que alguém passou na porta e pediu um copo d'água, não deu? Sempre temos alguém... Normalmente a pessoa sempre faz uma coisa dessa. É certo quando moram muito isolados ou se enclausuram dentro dos seus apartamentos de forma a não receber ninguém, não atender ninguém. Isso, mas a pessoa vai na sua casa e ganha um copo d'água. Pelo menos isso, né? Todavia, lê-se que nem sempre um copo d'água era reputado coisa de só menos nos quentíssimos países do Oriente Médio. Não era uma coisa pequena, não era uma coisa banal um copo d'água nos lugares do Oriente Médio. Até hoje não é. Dar um copo d'água fria era considerado sinal de bom espírito de hospitalidade, muito apreciado pelos viajantes. Imagina a pessoa andando no deserto com dificuldade, com sede, chega num lugar, recebe um copo d'água para aquilo ali, para ela é uma coisa maravilhosa. Provavelmente, essa atitude hospitaleira era praticada por alguns judeus e os apóstolos teriam entendido o sentido desse serviço e da bondade nele envolvida. Então, os apóstolos que Jesus está falando disso para eles, eles entenderam que por mais difícil que fosse a trajetória, que o mais difícil fosse o caminho que eles estariam seguindo, eles receberiam, sim, um copo d'água, seriam agraciados com isso, que eles não deveriam ter preocupações extremas porque eles seriam atendidos. E aí, desses pequenos, está lá na passagem, um copo d'água a um desses pequenos ou pequeninos, dependendo da tradução. Os alunos dos rabinos eram chamados pequeninos ou pequenos. E Jesus tomou de empréstimo essa expressão aplicando-a aos seus discípulos. Jesus usou um termo da época, um termo usado, para ficar mais fácil do entendimento. Jesus tinha toda uma didática para falar o que ele queria. Jesus reconhecia a fraqueza deles, as dificuldades inerentes, a missão, a oposição que encontrariam e tudo mais. E assim, pensou neles em termos simpáticos e misericordiosos, como se fossem crianças, seus alunos. Jesus considerava os apóstolos, que eram crianças espirituais, eram os alunos, os discípulos, aqueles que estavam aprendendo com Jesus. todo aquele que lhe mostrasse misericórdia, que lhe prestasse algum serviço, ainda que pequeno, ajudando-os no caminho e aliviando-os a sede, não deixaria de ser notado por Deus e ser abençoado físico e espiritualmente. É isso que Jesus está dando o recado. É notável que, mediante essas palavras, Jesus tem afirmado a verdade da promessa como uma expressão em Fátima. de modo algum perderá o seu galardão. Ele é enfático. De modo algum. Aquele que faz bondade, aquele que faz, mesmo que seja em pequenos atos, de modo algum vai perder a sua recompensa. Ele afirma isso com muita ênfase, para que a gente realmente acredite e siga em frente. Helicote, um pensador aí, não muito para trás, ele fala o seguinte, no termo um desse pequenino. O termo foi usado familiarmente pelos estudiosos de um rabino e, nesse sentido, Nosso Senhor, como o grande mestre, enviando seus discípulos, agora emprega isso. Ele não desconsideraria nenhum copo d'água fria dado ao discípulo, mas humilde como tal e por causa de Cristo. Tomados por ele mesmo, as palavras não vão além disso, mas a linguagem de Mateus, capítulo 25, versículo 40, justifica sua extensão a todos os atos de bondagem feitos a qualquer homem em nome daquela humanidade que ele compartilha com aqueles a quem. Ele não tem vergonha de chamar seus irmãos. Está aí em Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Olha só, Jesus, lá a gente quando lembra Mateus, vinde a mim, bendito de meu pai, pois tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Então, Jesus cita aí a caridade, os atos que serão merecedores de galardão, de recompensa. Ele frisa bem isso para que os discípulos tivessem lá como seus alunos, ao saírem ao mundo, não tivessem medo, sabendo que todo aquele indivíduo que fizesse alguma bondade a ele estaria fazendo ao próprio Cristo e aí receberiam recompensa por isso. Adam Clark também fala sobre essa questão, pequenos. meus discípulos aparentemente maus, geralmente desprezados, porque eles eram considerados por alguns como maus e eram desprezados por muitos outros. Mas um copo d'água, segundo Alan Clark continua falando, nos países do leste não era uma questão de pequeno valor. Na Índia, os hindus às vezes são uma ótima maneira de pegá-los e depois ferver a ponto de causar menos dano aos viajantes quando eles estão quentes. Os hindus fazem isso, eles fervem a água para dar ao viajante para não evitar a doença, principalmente naquela época. Hoje, mesmo na parte mais pobre do hindu, quando não se exige filtro, se faz isso para facilitar o beber água sem se contaminar com determinadas enfermidades. E depois disso, eles se levantam de manhã e de manhã à noite e alguma grande estrada onde não há cova nem riacho e a oferecem em honra de seu Deus para serem bebidos por todos os passageiros. Eles colocam nas estradas, tanto de noite quanto de dia, potes com água para as pessoas beberem, para as pessoas que estão viajando, que estão com sede. Isso é uma maneira de fazer a caridade. Essa necessária obra de caridade nesses países quentes parece ter sido praticada pelos judeus, mas piedosos e humanos. E o nosso Senhor lhe assegura que se fizerem isso em seu nome não perderão sua recompensa. Então a gente vê, no hinduísmo lá na Índia, algumas pessoas colocam na estrada água para as pessoas que passam poder beber. E o judeu fazia, o dar água a quem chegasse na sua casa era um ato de caridade e isso era muito valorizar. Allan Clark continua. Em verdade, ele fala assim, ele não perderá sua recompensa. Os rabinos têm um ditado semelhante. Aquele que dá comida, aquele que estuda na lei, Deus o abençoará neste mundo e dar-lhe muito no mundo por vir. É uma outra passagem. O amor aumenta as menores ações, gente, e dá um valor a elas que elas não podem possuir sem o amor. O amor dá um valor muito grande às coisas. Só um Deus justo e misericordioso, todo pecado é punido ou perdoado e toda boa ação é recompensada. A gente fala em punição, não que Deus castigue, mas a lei de causa e efeito faz com que nós arquemos as consequências dos nossos próprios atos. Isso é importante a gente saber. Os mais indigentes podem exercer as obras de misericórdia e caridade. Ver até mesmo um copo de água fria dado em nome de Jesus não perderá sua recompensa. Quão surpreendente é a bondade de Deus. Não são os ricos meramente quem ele chama de caridosos, mas até os pobres e os mais pobres dos pobres. Deus dá o poder e a inclinação para ser caridoso e então recompensa a obra que pode-se dizer o próprio Deus fez. Então, isso é a palavra de Alan Clark. Então, é a questão de você faz a caridade, seja ela qual foi, você recebe o teu galardão. E galardão nota-se igualmente uma escala descendente na posição mencionada. Profeta, primeiro lugar, depois vem o homem justo e depois os pequeninos. Aquele, que serviria qualquer dos discípulos do reino receberão o galardão que lhes cabe por direito em vista disso. Nesse capítulo, Jesus fala do profeta, fala do homem justo e ele fala dos pequeninos no final para mostrar aí a importância de cada um deles. Ficamos por aqui, semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes